Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui nesta aula. Eu irei falar sobre transformações, ferramentas de seleção e também irei dar uma série de considerações com relação às funções do Blender. Bom, quando você tem um arquivo novo, você sempre irá se deparar com essa interface. E aqui na Viewport, você irá encontrar três objetos. A luz, um objeto que é o cubo, que pode ser transformado em qualquer coisa, e também a câmera. Para você fazer uma transformação no Blender, primeiro de tudo, você tem que selecionar aquilo que você quer movimentar, rotacionar ou redimensionar. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o cubo. Agora que ele está selecionado, eu vou apertar G. Aperto G e solto, não preciso manter pressionado. Agora eu vou movimentar o meu mouse. Fazendo isso, eu fiz a ação de movimentação. Enquanto eu não apertar o botão esquerdo do mouse para confirmar, o Blender deixará o objeto grudado aqui no meu cursor. Então, eu vou deixar o meu cubo aqui e vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Fazendo isso, eu confirmei a movimentação. Agora eu vou apertar G novamente com ele selecionado. Ah, Daniel, eu quero cancelar, eu não quero movimentar mais. Aperto o botão direito do mouse. Então, botão esquerdo confirma, botão direito cancela. Então, o botão esquerdo confirma e botão direito cancela é um comando universal aqui no Blender. Sempre tem essa função, confirma e cancela. Caso você queira também usar o confirmir e cancela no teclado, é o seguinte, Enter, confirma e ESC, cancela. Daí fica a seu critério, a maneira como você quer trabalhar. Legal, então o G faz a ação de movimentação. Agora eu estou com o cubo selecionado aqui ainda. Se eu aperto R e movimento o mouse, eu faço a ação de rotação. Botão esquerdo confirma, botão direito cancela. E ES faz a ação de redimensionamento. Então, quando eu aproximo o mouse do centro do objeto, ele diminui. Quando eu distancio do centro do objeto, ele aumenta. Então, G movimenta, R rotaciona e S faz o redimensionamento. E não posso deixar também de mencionar que o famoso Ctrl Z também funciona aqui no Blender. Você pode apertando Ctrl Z até voltar todas as ações que você deseja. E ao contrário do que acontece em outros programas, a ação refazer não é o Ctrl Y, é Ctrl Shift Z aqui no Blender para você fazer a ação de refazer. Então, G movimenta, R rotaciona e S faz a escala. Uma coisa importante, vamos supor que eu aperto o G. Ah, Daniel, esse ângulo de visão não está adequado para mim. O que você vai fazer? Você vai apertar scroll e tentar rotacionar a tela. Não dá. Então, antes de fazer qualquer movimentação e apertar algum atalho no Blender, você primeiro posiciona a sua visão. Está legal o ângulo? Aí sim, você aperta o atalho para fazer a movimentação. Agora, perceba que quando você aperta R ou S, uma linha tracejada sai do centro do seu objeto, onde tem um pontinho laranja. Esse ponto laranja é chamado de origem. Ele é o coração do objeto, ele é o centro. E toda rotação ou escala no mundo real ou no 3D tem que ter um ponto de onde ela vai ocorrer. Por exemplo, a sua porta. Quando você abre ou fecha ela, ela tem um ponto de rotação que é nas dobradiças. Ou quando você aciona a maçaneta, também tem um ponto de rotação. Então, quando você faz uma rotação aqui, acaba sendo nessa origem aqui. Agora, quero falar sobre uma dor de cabeça de muitos usuários iniciantes. Eu vou abordar mais a fundo, mais adiante. Mas eu quero que você apenas observe. Não precisa tentar fazer o que eu vou fazer agora. Bom, no Blender nós temos um modo que nós deformamos o objeto, que é o Edit Mode, que você vai aprender mais à frente. Não se preocupe. O que acontece? Quando você entra nesse modo para deformar o objeto, para gerar forma, o que acontece? A origem do objeto não se movimenta junto com a geometria. O que acontece? O usuário tenta movimentar o objeto depois que faz essa transformação. E a rotação acabou correndo em um ponto vazio. Por quê? No Blender nós temos o modo de objeto, que você trabalha com o objeto como um todo. E o modo de edição. O modo de edição você trabalha com cada forma de maneira independente. Então, quando você está trabalhando no modo de edição, você não movimenta a origem. Beleza, pessoal? Ah, mas Daniel, como eu trago a origem do meu objeto aqui para o centro dele novamente? A maneira mais fácil é, você está no modo de objeto, clica o botão direito, e aqui tem a opção Setar Origem. Tem a opção aqui, ó. Origem para a geometria. Fazendo isso, a origem vai para o centro da geometria. Mas não se preocupe, eu vou falar com mais detalhes como funciona o modo de edição mais adiante. Isso aqui é apenas para você ter consciência. E, às vezes, isso dá uma certa dor de cabeça no iniciante, porque ele movimenta lá no modo de edição quando está aprendendo, e não nota que a origem ficou no ponto vazio. Ah, e só para adiantar um conteúdo aqui, o botão direito do mouse, ele apresenta um menu de contexto. Então, assim, como o Blender tem vários modos de trabalho, ele vai mostrar as opções que são adequadas para aquele modo. Ele vai mostrar as ferramentas disponíveis para aquele modo. Por isso que ele é de contexto. No contexto que você está no momento, ele vai exibir as opções disponíveis. Então, quando você está em algum modo, está procurando alguma opção, ela não está disponível, é que você não está no modo certo para poder acionar aquela ferramenta ou função. Bom, gente, agora eu vou falar sobre aqui a barra de ferramentas. O Blender é um programa baseado em produtividade. Tanto é que até a versão 2.79, ou em versão super antiga, sei lá, de 2010, 2011, que a interface era terrível, o Blender sempre foi focado em produtividade. Há muitos anos você consegue fazer modelagem, texturização e afins de maneira rápida. Isso é por conta dos atalhos. E hoje em dia, o Blender, ele casou as duas coisas. Ele é produtivo com atalhos e, ao mesmo tempo, ele é intuitivo para iniciantes. Por quê? Aqui do lado esquerdo, você tem uma barra de ferramentas contextual também. Ela vai mostrar as ferramentas disponíveis que você está no modo atual. No caso, nós estamos no Object Mode, que você trabalha com objetos como um todo. Aqui, eu estou na ferramenta de seleção, Select Box. O que essa ferramenta faz? Se eu clico e arrasto, eu faço uma caixa de seleção. Solto, tudo que estiver dentro da caixa será selecionado. Se eu clico e arrasto sobre a lâmpada, ela é selecionada. Ah, quero selecionar também o meu cubo e minha luz. Você pode clicar e arrastar, que ambos serão selecionados. Se você clicar e segurar, tem outras ferramentas de seleção aqui. Tem, no caso, seleção em círculo. Seleção em círculo é o seguinte. Você pode aumentar o tamanho do círculo, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar. E onde o círculo passar, será selecionado. Então, essa parte de cima aqui, essa barra, ela é mutável de acordo com a ferramenta que você está no momento. Mas eu, sinceramente, sempre deixo na Select Box. Eu raramente utilizo as outras. É mais fluxo de trabalho mesmo que você ganha no decorrer do aprendizado. Não tem uma regra com relação a isso. Se, por exemplo, há uma coisa importante. Você deve ter notado que toda vez que você clica em um objeto, automaticamente ele tira a seleção dos outros. Então, se você não segurar Shift, você sempre vai tirar a seleção dos anteriores. Sempre vai ser uma seleção nova. Mas, enfim, continuando. Eu tenho a barra de ferramenta. Se eu quiser ocultar ou mostrar ela, você pode apertar o atalho T, que é de Tool. Tool, em inglês, é ferramenta. T, oculta. T, exibe. Ah, eu não quero usar atalho. Para o mouse aqui na divisória, clique e arrasta com o botão esquerdo. Você consegue aumentar ou diminuir a barra de ferramentas. Uma coisa legal. Esse menu aqui, ele atribui função ao botão esquerdo do mouse. No momento, nós estamos com a ferramenta de seleção no botão esquerdo do mouse. Se eu clicar aqui no cursor, o que vai acontecer? Eu vou atribuir a função de movimentar essa mira aqui. Vou clicar nesse ponto vazio com o botão esquerdo do mouse. Fazendo isso, eu mudei de local essa mira, que é chamada de 3D Cursor. O 3D Cursor tem diversas funções. Para fazer transformações, auxiliar na animação e também adicionar objetos. Ele é muito útil para muitas coisas no 3D. Então, por isso que você tem essa função de sempre estar movimentando ele. E como você atribuiu a função no botão esquerdo do mouse, você não consegue mais fazer seleção de objetos. Quero selecionar, volto para a ferramenta de seleção. Agora, como eu mexo nesse 3D Cursor, é de maneira numérica. Porque quando você clica, vai para um ponto vazio aleatório. É bem desconfortável. Se você quiser sempre centralizar ele de maneira rápida, um atalho que você pode decorar para a vida, quando você usa o Blender. É o Shift-C. O Shift-C centraliza o 3D Cursor. Eu recomendo que você anote esse atalho. Por quê? Às vezes você está trabalhando com o 3D Cursor em um projeto, o seu 3D Cursor está lá longe. Só que você precisa que ele venha para o centro da viewport. Para você fazer alguma ação de animação, ou até mesmo adicionar um objeto novo. Então, é interessante que ele fique no centro. Então, Shift-C, você centraliza o seu 3D Cursor. E caso você queira mexer ele de maneira numérica, clicando aqui nessa setinha, clico aqui nessa seta, você vai abrir a sidebar, a barra lateral. Aqui tem uma série de configurações dos objetos selecionados. E também tem a parte aqui, Tool, perdão, Tool não, é a View, sempre me confundo. A View tem algumas configurações de visualização. E aqui tem a localização do 3D Cursor. Lembra que eu disse que onde tem a letra é positivo e onde tem a bolinha flutuante é negativo? Então, está vendo? O meu 3D Cursor está posicionado na coordenada 0, no X, 0 no Y e 0 no Z. Se eu coloco, por exemplo, 1 metro aqui no X, eu movimento 1 metro para a direita aqui no eixo X. Por isso que é importante você sempre saber em que posição você está em relação ao seu ambiente 3D, para você sempre saber posicionar corretamente o seu 3D Cursor. E caso você queira zerar aqui, é só clicar bem aqui no meio, digita o 0, dou Enter, clica aqui, coloco o 0, dou Enter, 0 e dou Enter. Para você ocultar ou exibir a sidebar, que é a barra de ferramentas, aperta N, oculta e exibe a barra de ferramentas. Legal, nós já aprendemos aqui um pouquinho como atribuir algo ao botão esquerdo. Agora, continuando, está vendo que tem uma setinha aqui? Clica nela. Clicando nela, nós vamos ativar o gizmo de transformação. O gizmo são essas setinhas aqui e também isso daqui, que nos auxilia na movimentação do ambiente 3D. Isso daqui, se você é usuário do Max ou do Maya, tenho certeza que você usa. Se eu clico aqui com o botão esquerdo do mouse, seguro e arrasto, eu movimento pelo eixo X, eixo Y ou eixo Z. Muitos usuários iniciantes acabam optando por usar os gizmos de transformação. Eu não recomendo, porque você perde muito da produtividade. A vantagem do Blender, em relação aos outros programas, é que ele tem muito atalho. E a médio e longo prazo, você ganha uma produtividade imensa quando você usa atalhos. Um exemplo, eu faço muito frila de animação de maquinário agrícola. Às vezes, eu fico, sei lá, uma semana fazendo animação. Fico 3, 4 dias. Se eu fosse, a todo momento, venho para cá, clico e arrasto, venho para cá, clico e arrasto, cada milissegundo que eu perco, lá no final do trabalho, eu acabei perdendo, sei lá, 5, 4 horas de produtividade. Então, se você usa atalhos, você ganha uma produtividade imensa. Porque, dependente do ponto que esteja o seu mouse, você consegue acionar a movimentação. Então, eu apertei, ó, G, Y, movimentei, G, X, movimentei. Ah, mas Daniel, eu estou com o mouse aqui perto. Eu venho aqui, movimento para cá. Venho aqui, movimento para cá. Ah lá, não estou vendo mais o gizmo. Você aperta G, X, ó, já movimenta. Então, assim, quanto mais você se adequa aos atalhos, mais produtividade você ganha no decorrer do seu aprendizado. Então, gente, pode usar o gizmo de transformação no início, se você se sentir confortável. Mas, eu recomendo fortemente, domine os atalhos. Pelo menos, o atalho G, de movimentação, R, de rotação e S, de escala. Então, se aqui eu ativo o gizmo de transformação, aqui é o de rotação. Então, eu posso clicar aqui nos gizmos e rotacionar em cada eixo de maneira independente. Ah, e clicando no branco, ó, eu consigo fazer uma rotação com base no meu ângulo de visão. E aqui tem o gizmo de escala. Olha lá, eu posso fazer a escala, ó, em todos os eixos. E também aqui eu tenho o gizmo mestre, o gizmo pai, que tem todas as funções aqui. Ah, uma coisa importante, ó. Aqui no gizmo de movimentação, você vai perceber que tem uns quadradinhos. Se você clica, aqui, ó, você faz a movimentação apenas no eixo X e no eixo Z menos no Y. Então, o que acontece? Você movimenta, ó, sem mexer na profundidade. Uma maneira de você limitar a sua movimentação. Legal, Daniel. Já aprendi aqui as ferramentas do gizmo. Mas, quando eu aperto o G, eu faço uma movimentação livre. Como eu faço a movimentação aqui nos eixos? Eu já fiz agora há pouco. Você deve ter ficado curioso, né? Quando eu aperto o G, em seguida aperto o X, aperto o G, solto. Depois, aperto o X e solto, eu limito a minha movimentação ao eixo X. Confirmo, fiz a movimentação. Quero fazer no Y. Aperto o G, Y. Confirmo com o botão esquerdo. Quero fazer no Z. G, Z. Movimento no eixo Z. Ah, Daniel, mudei de ideia no meio do caminho. Aperto o G, X. Ah, não, era o Z. Não precisa cancelar a movimentação com o botão direito do mouse. Você simplesmente pode apertar o eixo que você quer movimentar. Aperto o Z, ele automaticamente alterna para o eixo Z na transformação. E uma coisa importante. Vamos supor que eu queira movimentar esse meu objeto aqui de maneira plana. Eu não quero que ele mexa na altura. Aperto o G, Shift, Z. Eu vou fazer a movimentação no eixo XY menos no Z. Beleza, pessoal? Ah, quero fazer a rotação no eixo X. Aperto o RX, faço a rotação no eixo X. Confirmo. Ah, quero fazer a escala no eixo Y. Aperto o SY e confirmo. Beleza, pessoal? Então, essa é uma maneira de você fazer as transformações de maneira bem rápida. Agora, como eu faço para resetar movimentações, rotações e escalas e redimensionamentos? Apertando Alt G, eu reseto a minha transformação de movimentação. O meu objeto vai para o centro. Ah, quero resetar a minha rotação. Alt R. Alt S, reseta a minha escala. Então, sempre que você quiser voltar para o padrão, é só apertar Alt, Alt G, Alt S ou Alt R. Uma coisa importante, aqui em cima nós temos sempre os menus com todas as ferramentas. O Alt, que é o Alt G, Alt S e Alt R, você encontra aqui na opção Clear. Olha lá, eu posso limpar a localização, rotação ou escala. Então, eu posso simplesmente, se eu esquecer o atalho, posso vir aqui em Objeto e verificar qual que é essas opções. Agora, vamos aprender como adicionar novos objetos. Eu vou selecionar a ferramenta aqui de manipular o 3D Cursor e vou clicar no ponto vazio. Pode ser no ponto vazio qualquer, tá? Volto aqui para a ferramenta de seleção. Agora, eu venho aqui no menu Adds. No menu Adds, você consegue adicionar uma série de elementos dentro da cena. Nós podemos adicionar uma nova luz, no caso, a padrão é a Point, que nós temos aqui. Também nós podemos adicionar aqui uma câmera. Nós temos como adicionar outra câmera. E o mais importante aqui no momento, que é adicionar uma Mesh. Uma Mesh é um objeto que nós podemos manipular a geometria para criar o que nós desejamos. Qualquer coisa, carro, personagens, cenários. Isso que é uma Mesh. É uma superfície, uma geometria que nós podemos transformar. E aqui nós temos um submenu com várias primitivas. Primitivas, em qualquer programa, é nada mais do que alguns objetos básicos para você fazer uma manipulação rápida ali. Eu vou adicionar aqui a primitiva Monkey. A Monkey é nada mais do que um objeto que parece um macaquinho. Esse macaquinho chama Suzane. Como eu sei o nome dele, aqui embaixo, aqui em cima, perdão, canto superior esquerdo, você tem aqui um nome do objeto que está selecionado. Se eu clico aqui no cubo, vai aparecer o nome do cubo. Legal. Como eu deleto objetos? Eu seleciono o meu objeto, aperto o Delete. Simples, assim como acontece em qualquer outro programa, nós conseguimos fazer, deletar objetos. Eu vou centralizar o meu cursor. Qual que é o atalho? Shift-C. Centralizo o meu cursor. E vou deletar todos os meus objetos. Seleciono o meu cubo, aperto o Delete. Seleciono a minha câmera, aperto o Delete. E seleciono a minha luz e aperto o Delete. Agora, eu vou apertar Shift-A. O Shift-A é nada mais do que o atalho para você acessar esse menu. Então, tudo que eu tenho aqui, eu também tenho aqui. Então, eu vou adicionar aqui o objeto, sei lá, Taurus, que é um objeto também que é uma primitiva que se assimila a uma rosquinha. Aqui dá para você fazer um Donut, fazer um anel, enfim, dá para fazer muita coisa aqui com essa primitiva também. E um outro atalho para você fazer, para deletar objetos, é o X. Aperto o X, vai aparecer um menu de confirmação, ao contrário do Delete, que é direto. O X, ele vai perguntar, quer deletar? Lembrando, o botão esquerdo confirma, o botão direito cancela. Confirmo com o botão esquerdo, ele deleta o objeto. Agora, eu vou adicionar vários objetos aqui. Eu vou adicionar, sei lá, uma esfera, aperto o GX, movimento para cá. Vou adicionar aqui também um cubo. Lembrando, lembrando não, né? Quando eu adiciono um objeto, automaticamente ele fica selecionado. Então, depois, é só você apertar o seu atalho, que você quer fazer transformação, e já movimenta. Aperto o GY, movimento para cá. Shift A, adiciono aqui um Taurus. Aperto o GX, e vou adicionar aqui, por último, um cone. Aperto o GX, e por último aqui, a Suzane, que é o nosso macaquinho querido aqui do Blender. Bom, lembrando que nós temos as ferramentas de seleção. Se você quiser acionar essas ferramentas por atalho, você consegue também. Apertando o W, você consegue alternar entre elas. Olha lá, eu tenho a ferramenta de seleção simples, a ferramenta de box, a ferramenta de círculo, e a ferramenta aqui de seleção em laço. Tudo fica dentro do laço, acaba sendo selecionado. Agora, só para ir para os finalmentos aqui da aula, perceba que aqui nós temos algumas opções da maneira como nós selecionamos. Eu estou no modo Select Box. Se eu seleciono esse, seguro o Shift, depois seleciono esse, nós temos dois objetos selecionados. Se eu clico em rastro sobre o Taurus, que é o Donut, ele tira a seleção de tudo. Por quê? Eu estou no modo de seleção New. Por quê? Ele é New de novo, né? Ele sempre vai fazer uma nova seleção. Se eu deixo ativa a outra opção, ele vai fazer uma seleção aditiva. Ele sempre vai adicionar a seleção. Aqui eu tenho a opção de excluir da seleção. Por exemplo, seleciono tudo. Eu quero tirar da seleção isso daqui. Eu venho, clico e arrasto sobre. Beleza, pessoal? Ah, mas eu quero fazer isso por atalho. Você consegue também. Se você segura Ctrl, clica e arrasta, você tira da seleção. Eu prefiro pessoalmente fazer isso. Clico e arrasto. Selecionei. Ah, quero adicionar a seleção cone. Clico, perdão. Seguro Shift, clico e arrasto. Está vendo? Eu adicionei a seleção. Quero tirar da seleção o meu círculo. O meu círculo não. A minha esfera. Seguro Ctrl, clico e arrasto com o botão esquerdo. Tudo ficou dentro. Foi tirado da seleção. Para tirar a seleção de tudo, clico no ponto vazio. Mas tem uma coisa importante. Vamos supor que você está com um zoom aqui no objeto. Vamos mudar aqui para o modo ortográfico para facilitar o zoom, tá pessoal? Porque às vezes pode dificultar um pouco a navegação quando você está no modo perspectivo. Meio que vai forçando a sua visão. Você não consegue dar zoom muito próximo do objeto. Então, você vai para o modo de visualização ortográfica. Enfim, vamos supor que você quer tirar a seleção de tudo. Não tem ponto vazio na tela aqui para você clicar fora. Então, o que você faz? Você tira o zoom e clica fora. Mas tem uma maneira fácil de você fazer isso. Você aperta A duas vezes rápido. Olha lá, você tira a seleção de tudo. Está vendo que tirou a seleção de tudo aqui? A de ao de todos, o inglês. Você tira a seleção de tudo. A duas vezes rápido. A uma única vez, você seleciona tudo. A duas vezes rápido, você seleciona tudo. Um outro atalho para você aprender. Vamos supor que você quer ir para a ferramenta de seleção em círculo. Ao invés de apertar W, você pode apertar o C. C de círculo. Vai aparecer um círculo em torno do 3D cursor. Eu rodo o scroll para baixo. Eu aumento esse círculo. Rodo para cima. Eu diminuo esse círculo. Vou deixar grande. Segura o botão esquerdo do mouse e vou passando sobre vários objetos. Fazendo isso, eu vou fazendo a seleção. Solto. Quero tirar a seleção. Seguro o scroll. Eu boto no meio do mouse e vou tirando a seleção. Mas Daniel, quero sair do modo de seleção de círculo. Como você faz? Você vem e aperta S que você sai desse modo. E as seleções vão se manter. Beleza, pessoal? Então, sempre procure utilizar atalhos. Porque assim você vai ganhar uma fluidez espetacular aqui dentro do Blender. Agora, pessoal, eu quero que vocês façam um exercício. Você vai perceber que tem várias formas aramadas que são chamadas de wireframe aqui dentro do Blender. Também na computação gráfica, wireframe é quando nós estamos se referindo a objetos que tem essa forma aramada, transparente. Mas, enfim, eu quero que você encaixe cada uma das primitivas que você tem aqui no menu Mesh aqui nas formas. Por exemplo, eu quero encaixar o macaco aqui. Eu venho aqui no menu Add, adiciono aqui o macaco. Primeiro de tudo, eu posiciono a minha câmera em uma posição, em um ângulo confortável para eu visualizar a movimentação. Eu sei que tem que fazer movimentação no eixo X. Então, se eu deixo minha câmera assim, é muito difícil eu movimentar no eixo X. Então, o que eu faço? Eu venho, deixo minha câmera adequada, movimentei. Agora, aperto G, depois X, movimento para cá. Ficou alinhado? Confirmo com o botão esquerdo do mouse. Ah, Daniel, eu tenho que rotacionar para ficar de frente. Aperto R, Z, rotaciono e confirmo. Agora, eu tenho que movimentar no Y, né? Qual é a posição mais fácil de eu visualizar a movimentação no Y? Fico meio de lado, aperto G, Y, movimento para cá. Agora, eu tenho que fazer a escala. Aperto S, deixo mais ou menos na posição e confirmo. Movimento a câmera, aperto G, X. Então, gente, o 3D é tudo por etapa. Você não precisa deixar no tamanho exato de primeira. Não precisa ficar exatamente encaixado. Pode ficar um pouquinho maior ou menor. O importante é você treinar os atalhos G, R e S. Se você tiver muita dificuldade no ambiente 3D, aí sim você usa os gizmos de transformação. Mas eu não recomendo, porque eles deixam o fluxo de trabalho muito mais lento, tá, pessoal? O Blender é focado em produtividade. Se adeque, pelo menos, aos atalhos G de movimentação, R de rotação e S de escala. Então, eu quero adicionar outro objeto. Vim aqui no Add ou aperto Shift A, que é o atalho de adição. Adiciono aqui o cubo. De novo, aperto G, X, G, Y, G, Z. Olha lá, rotaciono aqui, G, X. Rotaciono a tela, aperto R, X e rotaciono para cá. Ah, Daniel, apertei o eixo errado de rotação. Não tem problema, você pressiona o outro eixo para ver se é o correto. Vamos ver se é no Y. Não é no Y. Qual que é, então? Sobrou só o X, aperto o X e rotaciono no eixo X. Então, esse exercício é para você errar bastante, se adequar aos atalhos. A melhor maneira de você aprender os atalhos e também como transformar no ambiente 3D é tentando, tentativa e erro, tá? Então, é isso, pessoal. Eu quero que vocês encaixem cada um dos objetos aqui no ambiente 3D. E aquela regrinha. Primeiro, posiciona a câmera de uma maneira confortável para fazer movimentação. Depois, você faz a ação. Lembrando, se você está dentro de uma ação e tenta rotacionar a tela, olha o que acontece. Você não consegue. Dá uma... Você mexe na transformação. Você não rotaciona a tela. Então, esse pessoal faz o exercício. Ele pode parecer um pouco bobo, mas eu sempre apliquei ele em aulas presenciais e também online e sempre funcionou porque a pessoa se estimula a fazer algo, um objetivo. O que acontece? Ela acaba detectando quais que são as fraquezas delas na hora de transformação e acaba ganhando técnica pela tentativa e erro aqui no exercício. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima.